A música faz parte do ar que eu respiro. Ela arrepenta. Pelo menos vamos ter esse prazer, né? É muito assustador. A voz treme, você tem medo de desafinar, tem muita gente boa nisso. Eu preferia estar no Maracanã cantando do que nesse momento. É uma exposição forte. E, ao mesmo tempo, a gente vai se divertir à beça. Se alguém puder, canta comigo. Presta atenção que eu só vou cantar uma vez. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres. Que só dizem sim. Por uma coisa à toa. Uma noitada boa. Não vai, não vai. Gente, não vai. Não vai, não vai. Quando tiveres renda. Aceito. Aceito uma prenda. Qualquer coisa assim. Com uma pedra falsa, um sonho de falsa, ou um corte de cidinho. E eu te farei as vontades, tirei meias verdades, sempre a meia luz. E te farei, vaidoso, supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não, 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 não conta até vinte. Se afasta de mim. Pois só não vales nada. És paz na virada, descartada do meu folhetim. Não, 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 não vales nada. Página virada, descartada do meu folhetim. Que presente lindo, nós recebemos essa noite. Ai, que alegria, meu Deus. Todo mundo está aplaudindo a luz, que lindo. Vamos ver quantos pode ser conseguido. Sem! Gente, que luz. Vocês não sabem como vocês são importantes pra mim. Só tem gente aqui que eu, no mínimo, gosto, admiro, respeito. Gente com quem eu já trabalhei. Gente com quem eu quero trabalhar. Ai, tô nervosa, benção. Nossa, como é difícil. Que beleza de programa, que ideia boa, que ideia boa. E que presente ter você aqui nessa noite, Lúcia. Opa. O presente é nosso, de verdade, de verdade. Olha, eu queria ouvir a opinião da Ticene Pinheiro. Tic. Gente, prazer poder falar de Lucinha Linnis. É maravilhosa. E ela, assim, além de cantar, ela arrepia, porque ela interpreta, né? Então, realmente, assim, a gente ficava querendo segurar meu queixo, porque eu fiquei encantada. E eu sou fã da Lucinha. Eu até brinco com ela desde a época que ela cantava. Eu vivo a vida cantando. Ela era pequenininho. Ai, Lili, ai, Lili, ai, Loli. Ainda bem que era ela que cantava. Ainda bem. Agora, eu juro, eu sou apaixonada pela Lili. E agora você deu o maior presente pra gente nesse palco. Porque, realmente, foi uma coisa, assim, encantadora. Parabéns, Melancinha. Eu tava morrendo de medo. Muito feliz. A Lucinha é o ícone da dramaturgia e da música popular brasileira. Adorece, realmente, todo esse carinho nosso. Sônia Abrão. Ah, meu Deus. Oi, linda. Oi, linda. O presente é meu. Poder te ouvir ao vivo aqui, ver a sua presença, capacidade de interpretação, coração na garganta. Salve, Lucinha. Salve. Salve, salve. É muito carinho. Rodrigo Faro. Olha. Você faz o Dança Gatinho, né? Hoje é Dança Lucinha. Hoje não é Dança Gatinho. A gente já trabalhou juntos. Já trabalhei. Eu já tive a honra de trabalhar com a Lucinha. E Lucinha é uma das pessoas em quem a gente se inspira, né? Atriz, cantora. O que você pedir, Lucinha, faça. Ela vai fazer. Vai fazer bem feito e vai arrebentar como ela fez aqui. Então, faz a graça. Inclusive, apresentar, viu, Gugu? Ó, pode apresentar, pode cantar, pode atuar, pode fazer o que quiser pra mim. Você completa. Eu morro de saudade de você. E eu tô honrado de ver você nesse palco aqui. Pra mim é uma honra te assistir. Gente, eu tô me achando. Tem outro programa semana que vem igual? Vocês voltam, por favor. Você merece tudo? Merece tudo. Merece tudo. Guilherme Rivaroli, apresentador do PR no ar do Paraná. O que você achou da apresentação da Lucinha? Eu tô aqui o que todo mundo fez, né? Eu tô aqui reverenciando. A gente tá vendo uma artista completa. Quando ela dá aquela última puxada na música, eu até falei pros colegas aqui, tá me arrepiando. Chega, deixa eu ir embora. Eu não quero mais nada. Pra mim já deu simplesmente espetacular. O Paraná ama a Lucinha Lins e ama a Gugu. E a gente tá aqui representando o Estado. É uma honra muito grande. Mas é uma honra ver todos esses talentos que são fantásticos. Ai, tem tanta gente boa ainda pra cantar que vocês nem sabem. Obrigada. Marquinhos, vem pra cá, Marquinhos. Mas, Marquinhos, você foi brilhante também. Fez uma apresentação linda e todo mundo gostou. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Obrigado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.